Jesus, toda honra e toda glória seja dada a Ele, que nos trouxe a Sua casa e nos fez conhecedor da Sua vontade. Amém, igreja? Não é nem preciso, né? Eu estender a minha gratidão, a minha alegria de estar aqui mais uma vez, em nome de Jesus Cristo de casa. Então, não repara, já me sinto daqui, os segredores do amor de Deus e os nascidos para adorar, não assim agora. Glória a Deus, né? Desde, eternamente, desde sempre, os irmãos têm orado pelo meu ministério, têm abençoado a minha vida, sou eternamente grato, é isso, em nome de Jesus Cristo. E sempre que o pastor chama, não precisa nem falar duas vezes. Na hora que ele me ligou, eu estava meio sonolento, estava meio dormindo, eu estava meio assim no manto do Eledrón, assim, na glória profunda, e nem falei direito com ele, eu estava pedindo perdão para ele, nem falei direito, tá bom, pastor, eu vou, tchau. Mas, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. E olha, Deus é fiel. A fidelidade dele é incontestável. Ainda que nós somos infiéis com ele, ele permanece com ele. Amém? Às vezes você não entende o agir de Deus. Às vezes você não percebe o que Deus está fazendo. Você fica esperando aquela glória, aquela unção, aquele poder, e Deus está agindo na calmaria do Espírito. Quando nós estamos debulhando em lágrimas, Deus está dizendo assim, ô menino, chora hoje, não, eu trabalho muito rápido. Há que agarrem, meus amigos, que eu sou Deus. O interessante é que eu estou vendo Deus falar muito aqui sobre força, Deus está falando muito sobre renovação, Deus está falando muito sobre calar a voz, não sei, o que está acontecendo? Tem alguém tentando calar a sua voz aí? O que Deus está querendo falar? De repente, eu estava aqui em cima do altar e Deus veio e trouxe o recado dele de uma forma tremenda. E Jesus, que cuidado é esse? O que está acontecendo? Eu disse à minha esposa algumas horas atrás, que vontade de desmarcar essa agenda, que vontade. E ela, não vou ser fazer isso. Eu senti Deus falar naquela canzinha ali. Ah, é, eu entendi essa canzinha. Mas eu entendi o porquê. E eu quero repartir com você nessa noite o motivo de tanta. Eu quero te trazer dentro da palavra de Deus nessa noite, porque Deus acabou de trazer a confirmação da palavra. Minha esposa perguntou, três vezes, já tem a palavra? Não. Não sei, fiquei vinte minutos caminho aberto, procurando a palavra, sem palavra. Deus trouxe aqui agora. E o Senhor disse, em cima do monte, Deus vai trazer o maná de onde? Quem tirou o céu, trouxe. Vamos lá, Deus. Vamos para vir, pode declarar a transmissão. Nós fazemos parte, apesar de que o diabo está tentando calar em todas as formas esses três barulhinhos. Apesar de que o inimigo está tentando em todas as formas fazer com que você sinta mais boia. De levantar a sua mão para cima e dizer, tu é Deus, Senhor, na minha vida. Apesar de que as lutas de Satanás, dia após dia, instantaneamente, constantemente, têm se levantado no trono dele, lá no trono de Satanás, lá no trono do inferno. E tem que falar assim, foi eu cargar a voz daquele prêmio. Foi eu fazer com aquele prêmio e sinto a minha doença para o meu Deus. Foi eu arrochar tanto na vida deles, que eles não terão mais força de glorificar, de exaltar o nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer uma coisa nesta noite, ainda que o inferno se levanta, não será suficiente para calar a voz dos adoradores de Deus. Quem é adorador aqui nesta noite? Vamos fazer barulho com a chavar esta minha chavar. Aê, para teus moriosos, meus maravilhosos, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Eu quero te lançar esta noite, chavar. Eu quero te lançar esta noite, porque o diabo disse que nós não estaríamos aqui hoje. E aqui está o Deus, e nós te glorificamos hoje. Quem está aqui para lá, vai ficar lá para cima e dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. E vai conhecer também esta noite, porque perdeu mais uma glória. Baixa a cantana, vai subir a balada, você não tem ideia do que o diabo fez. Para você não estar aqui nesta noite, você não faz demissão do que o inimigo fez. Para você não glorificar Deus, a prova que a ferreia, a luta está doendo, as portas estão fechadas. Parece que o negócio não vai acontecer, tem nada não. Deus mandou pegue a doce de fogo, para tudo o que vai acontecer. Vai dar certo, Deus está aqui na porta desta noite. E o diabo vai ter que comer lenha, vai ter que comer novas. Deus, por favor, no cabelo, ele vai ter que comer lenha, vai ter que comer novas. Deus! Deus! Chame a macrante, wind the flash. Nós também quer dê-los quanto anotarmos com o Bíblio de Daniel. Abra a sua Bíblia de Daniel. Abra. Daniel capítulo 6. A glória, a glória A glória, a glória não Glória a Deus Isso que o diabo quer mesmo Ele quer que você se encarne Diante da situação O diabo quer que você Para de glorificar a Deus Está virando moda Dentro da casa de Deus agora A Bíblia diz que Deus Ele tem as suas formas De trabalhar Bom meu amado Nós somos um povo de Deus Nós temos o diploma de Deus Nós temos uma coroa E as pessoas estão perdendo A visão disso Estão simplesmente baixando A sua cabeça Se você abaixar a sua cabeça A sua coroa cai E o inimigo quer que você abaixe Para a sua coroa cair Amém? Daniel capítulo 6 A chave O glória Dá uma olhada De um versículo 22 Por gentileza Tu és Deus Maravilhoso Daniel capítulo 6 Versículo 22 Diz assim a palavra do Senhor O meu Deus O meu Deus Ufa Ufa Isso aqui é forte O meu Deus Enviou o seu anjo E fechou a boca dos leões Para que não me fizesse dano Porque foi achado Porque foi achado em minha inocência Diante dele E também contra ti Ó rei Não tenho cometido delito algum Aleluia Sendo assim você conseguindo Em nome de Jesus Cristo O meu Deus O meu Deus Aleluia Escute isso O meu Deus Enviou o seu anjo E fechou a boca dos leões Parei aqui Em rápidas palavras Não quero ser enfadonho Não quero ser taxativo Mas amada E noiva do Cordeiro Santo É muito notório Ver a insistência de Satanás Em destruir a igreja Em destruir a casa de Deus O nosso pastor de Milso Acabou de pranar aqui Dizendo que Igreja não é simplesmente Paredes Igreja sou eu E você E apesar que as pessoas Pensam Que não sou nada Que são simplesmente Nós temos essa mania De se rebaixar diante de Deus E tá certo Não é errado As pessoas dizem Ah mas eu não sou nada Eu sou pó Eu sou a poeira Eu sou o verbo Carrapato Eu sou o bichinho da goiaba Eu sou isso Eu sou aquilo Mas nós sabemos Quem somos diante de Deus Ou pelo menos Deveríamos saber Quem somos diante do Senhor É notório ver a insistência de Satanás Em destruir a minha e a sua vida É notório ver isso Porque todo santo dia Parece que o negócio Se está rochando cada vez mais Parece não O negócio se está rochando cada vez mais Parece que pra nós Por mais que a palavra de Deus É uma palavra firme É uma palavra que nos dá vitória Parece que quando mais nós vamos pro culto Ouvemos uma palavra de bênção Quando saímos da porta para fora Parece que tem uma legião de demônios lá fora Nos esperando para dar tapa na nossa cara Por mais que Deus diz que vai fazer Que vai operar Que Ele vai fazer o negócio mudar de situação Parece que quando você sai da porta para fora Você enxerga sua derrota, desgraça Parece que você vê um monte de demônios lá fora Vamos ver quem é você agora nesse momento É a primeira coisa que eu e vocês lançamos É abaixar nossa cabeça dentro da situação E falar assim Ah, mas Deus falou que ia Então eu vou esperar sentar Eu vou ficar parado esperando a bênção de Deus vir A minha Bíblia diz Que desde os tempos antigos Antes de Jesus Antes de Deus criar o homem A Bíblia diz que Satanás Ele era anjo de luz Ele estava lado a lado com Deus Ele era parceiro de Deus Por falar em parceria Existe uma palavra muito linda Aqui na Bíblia Sagrada Que se chama aliança Aliança é o pacto que Deus faz Com todos os teus filhos Grava essa palavra aí Aliança Deus faz uma aliança Quando você levanta a mão para Ele Diante do cachorro, diante da igreja E fala Jesus Eu confesso a ti Como meu único e suficiente Salvador Quando você assenta Jesus dentro da igreja Pronto Acabou Você fez uma aliança com Deus Aí vai se passar os anos Você vai ficando aquele crente Que não é maduro Aquele crente que acha que tudo é normal Aí você dizia Vai para o mundo Mas a aliança de Deus é eterna Deus não desmancha aliança com ninguém Deus nunca desmancha aliança com ninguém Eu desmancharia com Ele Mas Ele nunca desmancha aliança conosco É interessante saber Que Satanás se levantou na terra Depois que foi expulso E disse Não vai prevalecer Não vai dar certo Eu destruirei a igreja dEle Eu farei que todas as sombras dEle sejam destruídas Tudo o que Ele quiser Eu vou destruir Por quê? Porque eu não vou conseguir atraçar o trono dEle Porque eu tentei ser maior que Ele não conseguir Ora meu amado O diabo tem raiva de você Sabe por quê? Por um único motivo Sabe por quê? Porque o diabo tem raiva e ouro de você Por um único motivo Pela inveja O diabo tem inveja de você O diabo não tem ouro e tem inveja Ele morre de raiva porque tem inveja Por quê? Porque você assumiu o lugar dEle A Bíblia diz que Ele é anjo de luz Ele estava lado a lado com Deus Quando Deus fazia o projeto Ele estava lá para assinar Quando Deus falava o Evo abençoou a pastora Eva Ele estava lá para ver a bênção de Deus acontecer Hoje quem tomou o lugar dEle É eu e você Quando Deus está fazendo o projeto A primeira pessoa que Ele pensa em você Quando Deus quer abençoar a vida A primeira pessoa que Ele usa é você Pode perceber Às vezes você está caindo Eu achando no chão E Deus te levanta Te põe de pé E fala vai Porque eu porto contigo nessa terra Para mostrar que existe o Deus Para mostrar que existe o Deus Na cidade do Céu Chelecante Ou você está esperando a Deus Descer na terra Em forma de glória E mostrar que Ele é Deus Ou você está esperando o Senhor Descer na nuvem de mando Decando E falar assim Eu sou o Senhor Está me vendo? Ele vai usar você Ele vai usar a sua vida Para mostrar que existe Deus Ele vai usar a sua vida Para mostrar Do que Ele é capaz De fazer na vida Para aqueles que não somente creem Na sua palavra E cá para nós Que é uma tarefa mais difícil Que é o que Deus está dizendo Que é uma tarefa mais difícil Que é não existe Quando Deus fala Vou eu fazer Vou eu fazer Vou eu fazer Muitas vezes nosso coração se fecha Trava E nós não acreditamos Na sua palavra Pois é Eu tenho uma missão O meu povo tem 400 anos Quantos anos? 400 anos Sofrendo Misericórdia 400 anos Sofrendo Pastor Nós sofremos uma semana Já querendo desviar Dorte A porta se fecha Deus fala Vai que eu vou abrir Você vai Ô pastor Eu vou sair da igreja Porque Porta fechada 400 anos 400 anos E o meu povo Clama dia e noite Por uma salvação Glória a Deus Aleluia Moisés Eu fiz uma aliança Com esse povo lá atrás E não achei ninguém Coragem para ir salvar o meu povo Eu preciso de ajuda Moisés Você consegue imaginar Deus pedindo ajuda Para o meu povo As pessoas pregam Deus morno As igrejas Hoje estão pregando Deus é morno Um Deus monólogo As igrejas Estão pregando Deus Pastor Que sim Se você der Ele faz Aleluia A Bíblia diz Que é tanto Que se recebe Glória a Deus É verdade O que semeia Com alegria Vai vender Com alegria Mas tem gente Que não tem força Para fazer E aí E quando a pessoa Não tem força Para fazer Deus vai abandonar ela Deus vai pegar Na mão de um E vai lá Resgar Com meu filho Me desculpa Falar isso Mas Deus sempre Bate nessa tecla Comigo Que eu vivi isso O que é de gente Que está com sorriso Aqui Enquanto Está com os olhos Pucarados Lágrimas O que é de gente Que está sofrendo Dentro da igreja Não encontra Não encontra uma palavra De apoio Não encontra Uma palavra De bênção Tem pessoas Que sofram Piadinha Que machuca Torre Destrói Mas ela não sabe A prova Que está passando Ei Moisés Eu preciso A sua ajuda Falar Libertar O que é de gente Pô Deus não mudou Não Meu querido Quem mudou Somos nós A igreja O poder A glória É cívica De Deus Não mudou Quem mudou Os crentes Não se pode perceber Antigamente Os crentes Já entravam na igreja Marchando Emichar Quando No ar Assume Aplicante O inner fly As pessoas Já entravam Dentro da igreja Cheia do poder Não tinha tempo Para olhar a roupa Do irmão Não tinha tempo Para falar Do irmão Os crentes Já entravam Dentro da igreja Dando glória Deus me estrave Aleluia O céu descia Anjo Pregava na mão dele Hoje não Os crentes Entram na igreja Escutam a palavra E tem vontade De dizer Sabe por quê Eu vou te falar por quê Porque não encontra A palavra de apoio Só encontra A liga grande Só encontra A gente Para a capa Ei Cadê o irmão de Deus Vai para falar Eu fico Prato com esses crentes Porque você quer morrer Vai contar seu sonho Hoje Pastora para alguém Se você contava Seu sonho Você morre Antigamente não Você contava Seus sonhos Os crentes No ciclo de oração Iam fazer rodinha Para orar Os seus sonhos Aconteceram Lembra de sempre Lá está uma barra Com dez anos de idade Minha madrasta Linda Me levaram para a igreja Deus é amor E Deus é ciência E eu ficava Olhando aqui A trem de longe E eu lembro Que as irmãs Sorteavam o papelzinho E falavam assim Irmão fulano de tal Irmão fulano de tal Eu já vou morar Pela vida dela Estavam todos os sonhos Da irmã no papel Libertação Não sei de quê A bênção A porta aberta Meu filho Libertação da porta Meu filho Os crentes Passavam vinte e cinco minutos Eu sentava no banco Dez anos Tem dia lá Ficava lá esperando Não é madrasta E os crentes 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 Só em prova Aquele humano É verdade Jesus É verdade A glória mudou Deus mudou Quer dizer que agora É cada um por si É ele E todos por todos Nem Deus por todos Deus sempre vai levantar Alguém Para te abençoar Não sei de onde Não tiver a sua terra Deus vai trazer de longe Mas caindo Você não vai ficar No chão Você não vai Sofrendo Você não vai ficar Deus Vai levantar O Pai te abençoar Nesta terra E não vai ser Vai ser diretamente No trono dele Tem pessoas que Vem forma de anjo Mas caindo Você Não vai ficar Falando Vai lá E libertar O meu povo Aí começa O exército Brigar com Deus Mas Deus Por que eu Senhor Eu sou caro Não sei falar O homem Não é poderoso Ei Deus Quem sou eu Eu vou chegar lá Com a cara E com a coragem É isso mesmo E falar assim Deus mandou libertão Por um pai Vida Na minha cara Ei Você não precisa Se apresentar Porque quando Eu mando Já está apresentado Quando lhe perguntar Quem é você Você vai dizer assim Eu sou O que sou Eu sou O que Deus Está mostrando Agora dentro da sua vida E você não está entendendo Quando você chega Diante da cora de Deus Está na Deus E Satanás Satanás tem que se Rebaixar dentro da presença E não é você Diante da presença De Satanás E agora Porque o diabo Quer calar Viu pastor Viu pastor Presidente Viu pastor O diabo Quer nos calar De todas as formas E nós não estamos Percebendo Só pode falar De prova Quem passa por uma Verdade Eu estava falando Para a pastora Por telefone A dor Que eu e ela Sentiu Só entende Quem foi e falou Para ser a mesma coisa Também Obrigado por hoje Para o céu Não entende Falar de prova Quem não passa Por uma prova Está aqui um professor Avento suado Foi meu professor Sofreu muito Comigo Quem quer dizer Quando o professor Está aplicando A prova Ele nunca Vai dar cola Para você Ao contrário De te pegar A diretoria Eu quero dizer Que quando você Vem à igreja E escuta A palavra De Deus Cuja palavra Deus é fiel E digna Que toda A saitação Diz o apóstolo Paulo E quando você Sai da porta Agora fora Deus vai te colocar A prova Sobre aquela palavra Eu quero dizer Eu quero dizer Que quando você Vem à igreja Escuta a palavra De Deus Que Ele é fiel Que Ele é válida Que Ele é o pálida Ele vai te colocar A prova E como Pastor Leandro Ele vai permitir Com que o inimigo Se levante Na sua vida Para mostrar Que Ele é Na tua vida Não é para você Reprovar E não é para você Desviar É para levantar A nova cima Batendo o peito Dos ateus Estar na minha vida O que é Deus O professor Nunca vai te dar cola Por essa cola Você não estudou? Os alunos Que estudam aqui Estudam o mês inteiro Chega lá A prova Não sabe nada Estão mentindo? Não adianta Pegar o caderno De um dia Para o outro Não faz aprender nada Não é verdade? Você se estuda? A gente aprende É na escola Eu entendo Esses camaradas Levanta a sete Cinco ou cinco Mestre Eu não vou mais Estudar E eu estou indo E eu estuda Vai brincando com a gente Estou ficando dormindo Agora nós vamos trabalhar Levanta a sete Para ficar no cegando O trabalho Nunca vai lhe dar a prova O aluno vai te dar cola Durante a prova O professor permanece calado Se vira meu querido Você estudou Você não sabe Você não testou E agora você vai Você vai fazer a prova Você não sabe o que Deus faz Então os furos Tudo beidinho Ergue o nariz E fala Meu Deus O meu Deus O meu querido Vai virar o anjo E vai me ajudar Nesta prova Mas agora é o contrário As pessoas não estão fazendo Mais isso não As pessoas estão se deseando Venha a prova Venha o ventre A colisa As pessoas Largam Jesus Sai da igreja E vai pro mundo Mas antes Não vou ser Nesta noite Deus está olhando Como diz Salmo 101 Os olhos dele Estão procurando Os fiéis da terra Deus está te caçando Deus está te procurando Ei Deus está procurando Aqueles que são fiéis A ele na terra Vai Moisés Vai lá e fala Para o São Paulo Vai lá e fala Para ele Que é Deus O Senhor de Israel O Deus de Israel Está ordenando Meu amado E meu querido Irmão Que está nesta tribuna Nesta noite Noiva do Cordeiro Que está aí Sentado nesta cadeira Satanás Ele nunca Por mais que ele saiba Que Deus é Deus Por mais que ele saiba Que ninguém pode como ele Por mais que ele saiba Que quando Deus Se coloca no trono De pé no trono Nada fica de pé Por mais que o diabo Saiba Que ele vai apanhar Que ele vai tomar poeira Ele não vai entregar Sua vitória De primeira Ele segura Ela assim Com toda a força Que ele tem Me desculpa Mas até me é agonhoso O diabo é muito mais Pessicente Do que nós É por isso que Deus Está levantando Homens e mulheres De guerra Deus não levanta Cabra frouxo Não Deus levanta Homens e mulheres De guerra A igreja Hoje A igreja moderna Hoje Está pregando o seguinte Ei Você é nascido Para vencer Você não pode aceitar A derrota Não Você não pode Você está apanhando É porque você é do diabo Eu quero dizer uma coisa Ei Nós somos crente Nós somos servos Nós somos soldados E soldado apanha Soldado leva na cara Soldado é humilhado Soldado é pinzado Ei Mas tem nada não Quando você chega no guardel O general Olha para a sua cara E fala assim Pronto Está renovado Pode voltar Sobre para ali A volta Vem o tempo Porque ele tem Tem que lutar Tem que lutar Nada que desistir A igreja hoje Pega assim Perdeu Vai embora E os apóstolos de Deus E os grandes homens de Deus Que Deus Eles chamam Eles passavam por certas situações Amadas E amados Que eles perdiam Até a batalha Mas por que Perdiam a batalha Porque Deus falhava Não Porque eles Não estavam Preparados Para belejar A culpa é de Deus Não A culpa é minha A culpa é nossa Que a chance Que ficar O negócio de ser crente É brincadeira A chance Que ser crente É só comer Do manjar Não meu querido Ele deixou bem claro Jesus não foi mentiroso Jesus não foi Encarador Ele falou No mundo tereis o que? No mundo tereis o que? No mundo tereis o que? Ele não mentiu Ele falou Você vai ter aflição sim Você vai sofrer sim Você vai ser perseguido sim Ei Haverá dias que você vai dobrar Seus joelhos para orar E você vai estar sentindo Uma dor tremenda Haverá dias que você vai dobrar Seus joelhos para orar E vai sentir uma angústia Dentro de você Haverá dias que você vai dobrar Um joelho para orar Não vai sentir a minha presença Não vai Isso é fato Eu não tô lhe Vai desviar? Não meu querido Mas eu sei que digo Apesa a ti No mundo tereis a aflição Mas Mas Não temas Não temas Porque eu vesti A certeza da vitória Já tá aí meu querido A certeza da vitória Já está com as mãos E é isso O meu crente não entende É isso que as pessoas Não entendem As pessoas estão Largando o plato Por qualquer coisa Qualquer coisa Olha pastor Porque isso não tá na minha pele Irmãos Meus amados A Bíblia diz Que o apóstolo Deixou bem escrito Dizendo assim Meu amado A sua leve E momentânea Tribulação Produz para ti Um peso de glória Ótimo Você não sabe Pastor de milso Você não sabe Pastor Carlos Mas toda vez Que você está chorando Que você está sofrendo Lá no céu Lá no céu E está sendo anotado Na caderneta Na agenda de Jeová Olha aí Permanecendo Vem lá para o meu servo E a minha serva Vou aumentar O caralho dele Vou aumentar Ei A tua maior vitória Não é aqui É lá em cima Meu querido Quem não conhece A história De David e Daniel Na prova dos leões Todos Que conhecem Todos As pessoas Têm que entender Que o nosso Deus Não mudou O nosso Deus Não mudou E pode perceber Todos os dias Parece que o negócio Está mais arrochado Para a gente Chega de peleja Essa Pela misericórdia Todos Os dias Parece que o nosso Está mais difícil Para nós Gente Está difícil Ser fiel Está complicado Continuar Ficar na deus E na igreja E fora dela Mas Jesus Disse que Se acontecer Está acontecendo O que era Motivo de bênção Já é motivo De chacota De piada Até piada Que a igreja É mais rádio Que estão fazendo A televisão agora Brincando E zombando Com a cara de quem? De Deus Tudo o que ia acontecer É por permissão E a mão dele Quem não viu Essa história linda De Daniel Meu Deus Todos os dias O diabo chega Na tua presença E com uma coisa Estou falando assim Ou você prostra Ou eu te pego Ou você larga Esse Deus Ou vou eu tocar Aleluia Deus acabou de falar Para mim aqui O Senhor O Deus acabou de dizer O Senhor e a irmã Estão tentando Tocar no teu ministério O bichinho acabou De nascer Eu nem comecei Você não sei o que Eu não vou fazer Tu quer ir no canto E já quer matar O bebezinho Está arrependido Ele é o Jesus Ou você se prostra Ou você cala Sua porra Ou você para De adorar O teu Deus Ou você larga Desse negócio De ser crente Ou eu vou Arrochar Sua vida Ou eu vou Entrando no meu casamento Ou eu vou Vejar as portas E seu diabo Falando Ou você Larga esse negócio De ser Deus Ou você vai perder O que você mais ama Você escuta O escudo Esse dia após dia Chega Final de mês O pai De sua família Vai fazer A contabilidade Eu vou Tocar agora Vou ter que Tocar Porque até Isso faz Cripto Desviado Faz Porque nós Pegamos Prosperidade Chega Final do mês E dali Pagam as dívidas E é dissimista Fiel Se quem Está sendo Fiel Está acontecendo Isso Imagine Tem que Falar isso Da igreja Porque o diabo Ele é Sucioso Daqui a pouco Vai ter glória Daqui a pouco Mas nós Precisamos Tratar da ferida Aonde o inimigo Está tentando Tocar Para tirar você Da presença Do Senhor Teu Deus Porque o inimigo Ele vai atacar Onde você menos espera Ele vai te arrudiar E ele vai achar A brechinha E na primeira oportunidade Ele vai dar As suas pernas E aí meu amigo Você vai adorar Deus Ou você vai desfilar Da igreja Eu prefiro adorar Eu aprendi a adorar Eu aprendi a adorar Sempre Eu aprendi isso Na pele Pastor Eva Adora 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 A ordem é para adorar A ordem é tendo ou não tendo A ordem é adorar Eu, é por isso que o homem Para me enxergar Eu nasci para adorar Eu tive que adorar Eu tive que adorar Adora 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 Não vai se prostar não Não vai parar de orar não Você sabe Parava de reino Volta Parava de reino Volta Parava de reino Volta Vai ter que voltar Vai Se o rei dos reis mandar O rei vai ter que obedecer É meu querido Se o rei dos reis mandar Acabou Vai ter que obedecer Se o rei falar Não abro Se o rei dos reis Falar assim Abre Vai ter que abrir Porque assim diz o senhor Não é qualquer pessoa Que está dizendo Assim diz o senhor Aonde Deus abre Ninguém fecha E onde ele fecha Ninguém abre Então dança Na cova Dos Dos O pastor Acabou de falar Aqui que antigamente Lá atrás Conhece que matava Profeta Jogava onde? Nas covas Soltava Nos leões Aí Deus te faz Uma pergunta Nessa noite Meu filho Meu querido Meu amado Meu xin Meu escolhido Meu protetor Qual é o leão Que está rugindo Perto de você Nessa noite? Qual é o leão Que está com a boca Perto de você Se você não negar O meu nome O nome do senhor De Deus Ele vai te incluir Vivo Deus nesta noite Me trouxe aqui Para te fazer Essa pergunta Quem é que está Granindo na sua vida? Qual é o leão? Aonde é que está O leão na sua vida? Ei Eu quero te dar Um recado Da parte de Deus Para você Ele vai ter que jejuar Ele não vai poder Te tragar Sabe por que Meu querido Meu amado irmão Porque Deus Está estudando a noite Chamando do comecinho Nesse culto Um anjo forte De guerra E falando Ninguém vai tocar Ninguém vai tocar Ninguém vai tocar Na tua vida não Ei Ninguém vai poder Tocar a tua vida não Sabe por que Ninguém vai tocar Na tua vida? Porque o leão Dos leão O leão Da tempo de judar É maior que esse leãozinho Diante da tua presença E não vai tocar A tua vida De creme Se eu levanto A mão pra cima E não for É isso que ele quer Ele quer te assustar Ele quer te mostrar Que a situação É maior que o teu Deus Mas nada Ninguém consegue Ser maior que o nosso Deus Esse leão vai ter que calar a boca Quando o rei chega De onde está a cofa Até mesmo arrependido A Bíblia diz que Quando ele chega De onde está Ele fala Senhor Daniel Oh Daniel Acaso teu Deus Te livraste da cofa Do leão Acaso teu Deus Vieste Oh rei O meu Deus Envia um anjo O meu Deus Envia um anjo Deus sempre envia um anjo Deus sempre envia um anjo Tem uma prova disso Quando o povo Estava sofrendo No deserto Deus envia um anjo Para salvar aquele povo Quero dar prova disso A Bíblia diz que Deus dá ordem aos teus anjos Ao nosso respeito Para nos guardar Em todos os nossos caminhos A Bíblia diz Que quando abrão O sol pegar o deserto Com seu filho esmarreu A morte chega para lá E agora diz Agora vou morrer Santo aqui meu filho Perto desta árvore Que agora vou morrer Deus manda um anjo E fala Não vai não Não vai não Ainda que não seja Filho da promessa Não vai morrer Nada morre Meu Deus Nada morre Meu Deus E por que Vocês estão Tendendo a morte Aleluia Que é outra prova disso Quando Deus Foi destruir Sobano do Lua Deus enviou o que? Dois anjos Na casa de Lua E ordenou Que ele saísse Porque Deus Destruir Aquela cidade Tem glória Isso aqui é profética Acabou de descer Quando os anjos Chegam na casa dele E ordenam que ele saia Porque Deus vai destruir Aquela cidade Logo estava Entendendo o mistério Aleluia Deus Muitas vezes Nos dá uma ordem Nós ficamos questionando Com Deus Adeus 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 Quando Deus Nos dá uma ordem É para ser cumprida E não questionada Adeus Quando Deus Te ordena Está ordenado Faça O que Deus Te manda fazer Porque a vitória Você não está vindo E você não está percebendo A Bíblia diz que o povo Sofreu um deserto Mais quarenta anos Por que? Porque ficava rodeando Os montes E não conquistava a terra Por que? Porque ficava questionando A Deus Senhor por quê? Senhor por quê? Senhor por quê? Senhor por quê? Deus nos ensina Sua palavra Dá graças em tudo Glorifica ela em tudo Se Deus me deu a ordem Então faça A primeira ordem Que Deus me dá E te dá É assim A ordem é para machar A ordem é para machar Não é para olhar para trás Não, meu querido É para você levantar aí Mas pastor, estou machucado Pastor, estou ferido Pastor, estou destruído Pastor, estou com o ministério Pastor, estou com o meu casamento Meu filho Levanta a sua cabeça e vai Levanta e vai A ordem é para machar Mas pastor, mas pastor Mas pastor, a minha luta Mas pastor, a minha prova Não importa A ordem é para machar Vem aqui o que disse Que da igreja moderna? A igreja moderna é o seguinte Perdeu é perdedor, acabou Tem muitos soldados Da igreja ferido Machucado Que perdão Até nós pastores Me desculpa Até nós pastores Passamos decebentes Tem muitos soldados Da igreja machucado Eu estava assistindo Uma reportagem Lembra uma reportagem Do psicólogo Psiquiata Também Psicólogo e psiquiata E ele disse assim Ah, mas Existe Existe uma história Da igreja Hoje Crente Não tem depressão Crente é super homem Meus amados Parece que tem Diorância e redundância Crente não tem depressão E temos que são profundas A depressão Nada é do que a doença Como Que Uma depressão Pode atacar Um crente Sendo que a alma Dele pertence Mas eu vou te falar uma coisa Não é ignorância É verdade Tem muitos Sintas da igreja Que estão morrendo E não estão percebendo Tem muitos Sintas da igreja Que estão sofrendo Com a ferida aberta Sofrendo caladas E Deus Não suporta mais isso Porque tem muitas Pessoas preocupadas Com louvar Com pregar Com sapatear Com deflague Com decante E as pessoas Estão aqui Não trazem as feridas Eu sou o filho do pastor Não vou lá Não é ferida da pessoa Eu sou o filho do pastor Que dá liberdade Para essa expressão Que está sentindo Porque não pode Rejeitar a minha vida Porque Jesus Forou assim De forma nenhuma A dançaria fora Nós pastores Até mesmo Passamos fora As ovelhas de papai Deus está tratando Nesta noite A doença É uma depressão Porque por mais Que o inimigo Fale que vai te destruir E por mais Que você lute Mude Nessa vez Ele falta força Para isso Mas Deus Nessa noite Pensa no comecinho Nesse encontro Está dizendo Que ele está Renovando as suas forças Que ele está Acalando a ponta Do inimigo Pensa no comecinho Nesse encontro Deus está falando Que vai mandar E vai fazer A obra dele Na tua vida Desde o comecinho Nesse encontro Deus está dizendo Que ele é Deus E não vai permitir Que ninguém Cale a sua voz Levanta a sua mão Para cima Nesta noite E glorifique a Deus Porque Deus Quebrou um arco Nesta noite Que estava de mergulha Na sua vida Se coloca de pé Em nome de Jesus Cristo Olha meus amores É muito profunda A palavra de Deus Mas você pode perceber Uma coisa Isso é instruzante A gente comentar Mas todas as vezes Que você está de pé Chega agora Chega de projetos E desejos Acontece alguma coisa Para te desanimar Estou mentindo? Quando você pensa Em tomar uma decisão Na sua vida Acontece alguma coisa Para tirar você Do ser Do foco Estou mentindo? Só que nós crentes Temos uma ferramenta Que o povo lá fora Não tem E eles não vão acreditar Realmente nos seus projetos E nos seus sonhos Enquanto não vê A diferença De Deus Na sua vida Quer que eu te ensine Como é que é? É o seguinte Quando você está Chega de fé Chega de sonho E não tem condição E não tem condição Nenhuma Mas você se comporta De uma forma Como se já tivesse Acontecido As pessoas riem Da sua cara Duvidam de você Somam de você Falam Que Deus Não vai na sua vida Falam Que você é mulek Que você é menino Tudo Tudo para te desanimar E quando você Não dá ouvidos Não dá ouvidos Você Vai atrás Do que você sonha Você luta Por aquilo Que você acredita E a bênção De Deus Acontece Aqueles Mesmos Pastor Edmilson Que duvidaram O primeiro Batendo suas costas E falaram Eu sabia Pastor Edmilson Pastor Edmilson Eu sabia Que isso ia acontecer Isso ali Quando o pastor Edmilson Estava pregando Para um ou dois Na cadeira Eu sabia Que aquela multidão Ia chegar Eu falei É ou não é verdade? Quantas e quantas Vezes Quantas e quantas Vezes Eu pregava Para mim E para a cadeira Quantas e quantas Vezes Eu pregava Só assim Só assim Dava sete e meia Ninguém aparecia Vou te mostrar Ou vou acabar o culto Vou acabar Vou até te mostrar Um hino Era isso aqui Você viu que saia Sem ar O que você lavava Eu ia saber Sete e meia da noite Sem ninguém Dentro da igreja E eu fazer a oração Como se tivesse Igreja Jardim Oh Concego Andei E perdido Vaguei Longe Longe Do meu Salvador Sete e quarenta Ninguém chegava Eu continuava Mas no céu Ele desceu E seu sangue Verteu Para salvar Ei Sete e cinquenta Ninguém chegava Oito e dez Ninguém chegava Eu abri o versículo da bíblia Ali e pregava para mim mesmo O povo passava Lá no final da chapada Lá perto da chapada O povo passava Lá olhava para mim Falava assim Que dia é isso? Meus pastores do presidente do E aí pastoreano Como é que foi o culto? É o O cote Foi né pastoreano? Foi Aqui na sede teve duas coisas Eu falei assim Achei que tá Aí eu calava o olho Me ditava É Mas tem uma vez Se os meus presentes O presidente foi lá Na igreja Chegou Oito e vinte da noite Não é fácil não Pastor de Deus O povo não sabe O que nós passamos não Nós não sabemos Não sabemos Sete e vinte Oito e vinte Pastor presidente Chegou na obra Pastoreano Você me desculpa Mas Não dá A igreja tem contas A igreja tem Compromissos Nós temos que fechar A igreja A sua Eu vou fechar A sua igreja Quando tava lá O pastorzão A igreja lá Chegou o pastorzinho E ele fechou Como é que você se sente? Tem óleo Tido aqui Eu conto E vocês dizem Que é milagre Eu fiz uma campanha Pastor De sete dias Desci o porto Da farinha E eu enchei os bancos Da igreja Caso eu tinha Naquele banco Era uma alma Que eu profetizava Você tem uma arma Que o mundo não tem E a fé É o que? A Bíblia diz No livro de Romanos Que nós temos que se comportar Como se a promessa Já tivesse acontecido Porque o nosso Deus É o Deus de promessa E ele quando faz a promessa Ele se responsabiliza Ele se responsabiliza Ei Comecei a descer Por da farinha Minha noite Fui lá pra igreja No fumar Cada conta que eu derramava Naquele banco de madeira Eu profetizava Uma vida E eu disse Senhor Senhor Me honra nesta terra Me honra nesta terra Se tu és Na minha vida Me honra E comecei a profetizar Comecei a profetizar Para a glória e honra No Senhor Jesus Cristo Ao início dos 30 dias Eu estava batizando Mais de 40 pessoas Para a glória de Deus Tamanho tem Mas se eu tenho Por isso que Deus Não está assistindo de mim Por isso que Deus Não está assistindo de você A gente está caindo Lançando no chão Ninguém dá apoio Ninguém escreve a mão Mas o Senhor Teu Deus Vou te dizer nesta noite Eu não desisto de você Eu vou entrar Com providência Na tua vida E vou mostrar o que eu faço Na vida daqueles Que eu somente creio Levante a sua mão pra cima Senhor Meu Deus E meu Pai Eu te glorifico Teus Por esta vitória Maravilhosa Em nome de Jesus Cristo Meu Senhor E meu Pai Olha aí Meu Deus Esses crentes Estão preparados Para a peleja Estão preparados Para a batalha Em nome de Jesus Cristo Meu Deus E meu Pai A tua palavra Diz-se Que o Senhor Me viraria longe Para calar a boca Dos leões Meu Deus E meu Pai Olha aí Quantos estão Contagados E meu Leão Quantos bebês Estão Com o Leão Aperto nesta noite Com a pouca perda Para traga Aos teus filhos Mas em nome de Jesus Cristo Agora Eu quero profetizar Daú Mais uma comitiva De anjo nesta noite Para ser Jeová Para ser essa forma Diferente nesta igreja Vai Deus Em nome de Jesus Cristo Agora Vai entregando a tua vitória Vai quebrando os laços Destruindo as barreiras Em nome de Jesus Cristo Que impede a bênção de Deus Que aconteça na vida desse povo Deus está enchendo nesta noite Eu quero profetizar Em nome de Jesus Cristo Que aqueles que contaram Estia na sua derrota Vão ter que saber e ser Que deve ser da tua vida Que em creme e se levanta A mão pra cima Aplada o sangue E outros exércitos E glorifica ele Porque ele é fiel Lepada suriando a lá Cheira que eu te refai Lepada sobre quanto não vai Deus vai fazer a obra Deus vai fazer a obra Deus vai fazer E ninguém vai impedir Porque o que a Deus Se coloca de pé nesta noite Lepada suriando a lá Que Deus abençoe a igreja Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo